É hora de Você Não Pode Morrer Sem Saber Dessas. Boa tarde! Boa tarde! Tá começando Você Não Pode Morrer Sem Saber, tudo bem? Dá uma olhadinha aqui pra mim, Mira. Eu tô com o torcicolo, gente. Só do lado direito, ó. Mas isso é só o globo ocular. Nossa, gente! Eu amo cada dia, cada um tá... Cada dia um tá de um jeito, né? Não, sempre um tá zoado. Vamos lá, você já ouviu falar na Ilha das Cobras, Mira Felizola? Sonho! O sonho de muita gente. Uma das ilhas mais mortais do mundo e fica no estado de São Paulo. A Ilha das Cobras ou Ilha da Queimada Grande. No local existem aproximadamente 15 mil serpentes. 15 mil serpentes numa ilha. As jararacas que lá habitam têm o veneno 20 vezes mais forte do que a jararaca continental. Uma picada... Faleceu. Essa ilha fica a cerca de 35 quilômetros da costa de Itanhaém. Gente, aqui, litoral sul, pertinho. O acesso é proibido. Graças a Deus, né? Como será que eles proíbem o acesso? Não, não deve ter lugar pra ancorar barco, essas coisas. E deve ter... O povo é idiota. Plata, né? Tipo, o acesso é proibido. Imagina, você chegando na ilha, deve ter as cobrinhas lá assim, ó. Tudo na... Inclusive, olha lá. A ilha. E como é... Agora, várias coisas passam pela minha cabeça. É uma ilha isolada. Solada. Não tinha pensado nisso. Tipo, tem 15 mil cobras. Do que elas se alimentam? O que elas comem? Passarinho. São 15 mil cobras? Haja passarinho. É. Uma pesquisa mostrou as leis mais estranhas aprovadas em nosso planetinha Terra. As mais esdrúxulas. Entre elas, o destaque é para uma lei sancionada em Ohio, nos Estados Unidos. Lá é proibido embebedar peixes. Olha que lei. É lá, se você der uma gotinha de álcool para o seu peixe, é proibido. Você vai preso. Vai preso. Meu Deus. Mas por quê? Será que o povo lá estava jogando cerveja dentro do aquário? Estava dando álcool para os peixes? Por que criaram essa lei? Algum fundamento tem, mas que é bizarro é bizarro. Eu nunca vi peixe beber cerveja. Será que... É você. Ah, na Carolina do Norte também tem uma lei bem estranha. Por lá, se um casal entrar em um hotel e pedir um quarto de casal, eles já podem ser considerados legalmente casados. Poxa, se fosse assim, hein? Nossa. E o preto inteiro era casado. E várias vezes, né? Com várias pessoas. Meu Deus. Ia ser um... Monogamia não ia existir. Ok, que você pode pegar isso e um dia comprovar que você esteve com aquela pessoa, né? Numa união, sei lá no quê, mas... Mas não há. Hospedou, casou, casou. Casou. Conheça o homem Iman, o bósnio Mujibja Buljabazic. Foi bem. Foi, foi. Foi, foi. Saiu, saiu, gente. Saiu, saiu. Ele conseguiu manter vários objetos presos ao corpo, entre eles colheres, garfos e facas. Que interessante, não? Mas antes você está enganado quando pensa que ele só consegue fazer isso com metal. Ele também consegue outros objetos não metálicos, como controle remoto e smartphone. Ah, rapaz, como assim? Gruda nele? É o homem Iman, é. Gruda nele com objetos. Ai. Olha, até coisa de porcelana. Gente. Até pratica de porcelana. Meu Deus. Como pode? Será que ele tem uma força mais... É um mutante? Um X-Men? Gente, será que ele engoliu um pedaço de Iman? Olha o tanto de colher, Rodrigo. Grudado nele, não é? É. Você tem medo de alguma coisa? Em Ruanda, um idoso de 71 anos a 55 vive isolado, pois sofre de ginecofobia, ou seja, medo extremo de mulheres. Conheço. Ele não sai de casa, faz todas as necessidades na sua residência. Os vizinhos procuram ajudá-lo devido ao medo de mulheres. O idoso só aceita ajuda quando jogam os itens de longe. E assim, essa informação... Olha lá! Eita! Ai, coitado, né? Ai. Coitado. Gente. Conheça o Atoa Aquarium, localizado no Japão. O local decidiu criar uma exposição olfativa, que torna possível sentir os cheiros de vários animais, como pinguins e tigres. No aquário. Tigre. É o nome da exposição, Aquarius. Atoa. Atoa Aquarius. É sempre à toa. É japonês, né? Não vão discutir. Em uma sala com molduras na parede, os interessados e corajosos podem aproximar o nariz e conferir, por meio da mistura de várias essências, o cheiro que está presente nas fotografias. Detalhe. A gente não está entendendo nada. O cheirinho é exalado pelos rabos dos bichos. Confira no vídeo. Ah, não. Ah, não. É para você sentir o cheiro do toa dos animais. Mano do céu, tinha que ser aquário, cheira c****. Já que é chinês, cheiro bem nessa, hein? Boa. Boa, 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 boa. Nem que o Yuri falou que eu estava criativa nessas demandas. Boa. Gente. Você iria num... Acho que não. Eu achando que ia sentir o cheirinho do bicho, do bicho. Tipo um tigre. Você vai cheirar o toa do tigre. É isso, meus queridos. Ficamos por aqui. Agora vai apagar mais luz. Beijo. Tchau. Sobe a ficha e até... Tchau. 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 Tchau.